Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo de Creativeverse. E seguinte galera, pra você que é mais novo no canal, talvez você não conheça esse jogo, tá? Não conheça na verdade a série que eu comecei a fazer de Creativeverse, tá certo? Até porque foi uma série curtinha, eu não fiz muitos episódios dela, porque foi naquela época meio que surgiu o ar, que coisa e tal, e eu acabei encostando essa série. Mas galera, bastante gente tinha me perguntado, bastante gente tem me perguntado, na verdade tem pedido aqui, tem comentado coisa e tal, aonde que tá, cadê a série de Creativeverse, cadê a série de Creativeverse? E galera, eu decidi voltar com a nossa série de Creativeverse, tá certo? Provavelmente eu vou tentar trazer aí um episódio por semana, não sei, depende do feedback de vocês. Na verdade esse episódio aqui é pra reapresentar a série pros novos inscritos e pra galera ainda que não acompanhou a nossa série de Creativeverse, tá certo? E eu vou explicar um pouquinho do que que é o jogo, o que que ele consiste, vou mostrar aqui o que que a galera aqui já fez e que coisa e tal, tá certo? Porque essa aqui é o Creativeverse, você pode criar o seu mundo e ele fica aberto aí, você pode abrir ele pra quem você quiser que entre aqui no jogo, beleza? Vamos lá, eu comecei esse mundo aqui, fiz alguns episódios, fiz uns 4 ou 5, tá certo? E eu fiz o seguinte, eu abri esse mundo pra alguns inscritos meus participarem, tá certo? Isso aqui na verdade nada fui eu que construí, nada mesmo, nada, 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 nada. Isso aqui foi tudo meus inscritos que construíram, fizeram umas coisas bizarras de da hora, tá galera? Foi muito show, a galera foi muito criativa, ó, eu não conheço nada disso aqui que eles construíram, cara. Isso aqui na verdade é pra fazer, se não me engano, algum tipo de farm, de alguma coisa, eu acho. Eu não sei, eu realmente não conheço o que que a galera fez aqui, tudo, porque tem muita coisa nova no Creativeverse e eu realmente não explorei tudo. Não explorei na verdade nem, acho que nem 15% de coisas novas que foram adicionadas ao Creativeverse, tá certo? Esse jogo aqui tem aquele jeitão Minecraft de jogar, tá certo? É um jogo que você, né, você tem a liberdade de explorar qualquer bloco e construir, craftar e mudar e coisa e tal e coisa e tal, tá certo? O legal desse jogo, ao meu ver, cara, eu nem conheço aquilo ali, mas tá muito longe. Ah, não vou nada, não, tá muito longe. É que é um jogo com gráfico muito show, muito top, isso aqui é uma jogabilidade bem gostosa, é um jogo bem legal pra você jogar com seus amigos, explorar os lugares, tem bastante mob, tem vários biomas, eu confesso na verdade que o Creativeverse em questões de bioma e de variedade inicial, comparado ao Minecraft, eles dão uma surra, tá? Ah, então, é um jogo muito top, é um jogo muito legal de você jogar com seus amigos e coisa e tal. Então eu tô pensando em voltar aqui a trazer esse jogo aqui pro canal, fazer uma seriezinha aí semanal, talvez todo domingo eu poste, não sei, tu vai escolher um dia aí da semana pra postar, tá certo? E voltar aqui. Então na verdade eu vou dar um aviso aí pra galera que jogava comigo. Ah, eu sei que tem parte da galera que ainda joga, eu conversei com dois inscritos esse final de semana aí pelo Twitter, tá certo? Eu não sei nem se é seguro entrar aqui, eu acho que não. Ou é? Cara, eu não conheço nada desses mobs aí. Meu Deus, que medo. O que é isso aqui? Cara, isso aqui são tipo bichos de estimação, é isso? Caraca. Tem muita coisa nova nisso aqui galera, muita coisa nova mesmo que eu preciso aprender, tá certo? Então um recadinho pra aqueles inscritos que já jogavam comigo, então se vocês ainda jogam e quiserem voltar aqui, continuar, me ajudar, vocês vão ser bem-vindos, tá certo? Eu gostei muito do que vocês fizeram aqui, vocês fizeram, eu acho que, cara, isso aqui deve ser o mapa BR mais top que tem no Creativerse, sincero mesmo, porque vocês construíram muita coisa, me ensinaram muita coisa, fizeram coisas absurdamente criativas aqui, né? Fazendo um trocadalho aí com o nome do jogo, mas vocês capricharam muito, eu vou até mostrar um pouco mais das construções pra galera, tá certo? Ó, isso aqui ó, ó a fortaleza que a galera tava construindo aqui, cara. Dá um olhado tamanho disso daqui. Isso aqui, se não me engano, era o Kaique Profeta que tava construindo, eu acho. Então ele tá fazendo aqui uma base gigante, né? Acho que ele parou, eu não sei, acho que ele não joga mais aqui o Creativerse, tá certo? Mas, cara, dá pra você fazer muita coisa, é um jogo muito legal. Meu amigo Arthur joga comigo aqui de vez em quando, então eu vou arrastar ele pra cá de novo, tá certo? Pra gente jogar junto, é sempre legal jogar com alguém isso daqui. Então eu tô pensando aqui em voltar, tá certo? Eu quero um feedback aí de... Opa, isso aqui é espinho, não devo passar em cima. Eu quero um feedback aí de vocês, o que vocês acham. Esse jogo teve um apoio muito legal quando eu trouxe logo no começo aqui pro canal. A galera curtiu bastante. Acho que essa ideia de jogar com os inscritos, vocês curtiram bastante também, tá? A priori, eu não vou abrir mais vagas no mundo, porque... Provavelmente vocês não vão lembrar aí quem não é antigo no canal. Mas teve uma galera que entrou aí e fez ruizagem no server. Então eu tive que mudar a senha e dar uma filtrada aí quem entrou. E a galera que entrou agora se mostrou totalmente responsável, jogou certinho aí. E participou, e construiu, e se divertiu. E fez coisas muito, muito fodas aqui no nosso servidor. Então, a priori, eu não vou aumentar vagas, tá certo? Aqui não foi nada disso aqui, ó. Isso aqui tem uns beacon aqui. É, caraca. Isso aqui leva pra onde? Deixa eu ver. Aqui. Eita. Que isso? Ah, ah, é bloco de gosma. Eita. Tá, isso aqui então na verdade... Eu devo ir mais um pra cima, é isso? É, agora eu vou ver se é esse. Não, é aqui lá. Vamos subir aqui, vamos ver. Então, a priori, eu não vou aumentar aqui a quantidade de vagas do server, porque a galera aqui agora tá super de boa. Aqui, ó. Tudo isso... Tem esse monte de luz? Eita, ó. Tem uma base ali no céu que alguém começou a fazer. Tá certo? E tudo isso daqui, todos esses guias aqui foram inscritos que colocaram essas luzes e tal. Então, a galera caprichou muito no servidor e eu quero que isso aqui fique bem cuidadinho aqui. Fica aqui do jeito que a galera deixou aqui, bem top. Tá certo? Só que desce, então, desce aqui, beleza. Descemos, chegamos aqui embaixo. Ó, aqui. Tá certo? Então, esse jogo aqui, na verdade, o que ele consiste? Ele não tem nenhum tipo de quest, tá certo? Na verdade, é você construir aqui algum lugar, construir sua casa, coisa e tal. Tá certo? E explorar todas as camadas do jogo, tá? Esse jogo aqui é um jogo que ele tem, tipo, camadas, assim, como se fosse um nether. Tá? Ele tem, na verdade, como se fosse um nether e o the end aqui. Isso existe aqui no nosso jogo, aqui no Creativerse. Tá certo? Então, você explora... A graça do jogo é você explorar e enfrentar todos os monstros. Tem monstros bem fortes. Tem regras em cada um dos biomas, em cada uma dos níveis. Então, é um jogo bem legal de você explorar aí pra conhecer tudo isso daí. E também a variedade de coisas que você pode construir aqui no Creativerse, tá certo? Porque os blocos são totalmente customizáveis. Cada... Sei lá, eu posso pegar essa pedra aqui e colocar ela num processor. E ela vira trocentas outras coisas. Pega madeira e junta com outra coisa e vira outra coisa. E assim vai, assim vai. Existe uma infinidade. Cara, deve ter uns mil blocos diferentes, assim, juntando formatos e cores e misturas e pedra e madeira e areia e não sei o que. Não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Tá certo? Então, tem coisa pra caramba. Dá pra gente fazer uma casa bem legal aí. Pra gente construir aqui. Tá certo? Eu até, inclusive, vou bolar aí uma casa com o meu amigo aí. Que manja de fazer uns designs aí. O Felipe, meu amigo construtor. E a gente trazer aqui. Eu vou fazer essa casa. Eu vou construir aqui. Ele vai me dar uma sugestão aí. De alguma coisa. Tá certo? Tem até horta agora. Isso aqui nem tinha antes. Tá vendo? Então eles mudaram muita coisa. Muita coisa que eu vou ter que aprender aí. Como é que faz aí no jogo. Mas que eu tô bem curioso. Eu tô bem ansioso pra descobrir. Tá certo? Então se você é daqueles inscritos que jogou comigo aí. E tá afim de voltar. Você, por favor, vai ser muito bem-vindo. Vou ficar muito feliz que você volte a jogar comigo aqui. Tá certo? Porque era bem legal entrar aqui. Sempre ter alguém jogando. Trocar uma ideia com a galera. Era bem gratificante. E me deixava bastante feliz. Beleza? Até porque agora, como eu falei. Eu quero variar um pouco a quantidade de conteúdo no canal. E eu gosto de jogos de construção. Então fazer esse joguinho aqui. De Creativerse. Eu acho que vai ser uma boa aqui. Mais uma variedade aqui pro canal. Beleza? Eu vou ficando por aqui nesse vídeo, pessoal. Esse vídeo aqui é pra receber um feedback de vocês aí. E ver quem que ainda joga. E quem vai curtir aqui uma série. Desse naipe aqui. Tá certo? Eu acho que a galera vai curtir. A galera do meu canal geralmente gosta bastante de coisa de construção. Então... E tem um... E Minecraft tem um feedback bom no meu canal. Então eu acho que esse jogo tem tudo pra galera apoiar. Pra galera curtir. E aproveitar aqui essa gameplay diferenciada. Até porque essa aqui você não encontra muito conteúdo no YouTube. Tá certo? E a galera meio que foca muito em Minecraft. Mas acaba esquecendo o Creativerse. Que é um jogo que, na minha opinião, só não tem tanto potencial quanto Minecraft. Pelo fato dele não suportar mods. Tá certo? Até porque os próprios desenvolvedores acabam colocando muita coisa. Então eu acho que é por isso que eles acabam nem liberando algum tipo de desenvolvimento em mods. Aqui, coisa e tal. Ó, essa água aqui ela cura. Tá vendo? Aqui dentro eu fico imortal. Aqui ela vai me curando. Tá vendo? É bem legal isso daqui. Tá certo? Então eu vou ficando por aqui, pessoal. Deixem aí nos comentários o seu feedback. Então se você gostou e quer uma série aqui de Creativerse. Não esquece de deixar aquele apoio maroto. Aquele like. Aquele joinha. Que ajuda muito o vídeo. E ajuda muito o canal. E deixem seu comentário aí. Pra mim saber o que você tá achando. Se você vai curtir uma série de Creativerse ou não. O que vocês preferem. Beleza? Muito obrigado a todos que acompanharam, galera. E a gente se vê então na próxima. Um abraço! Fui! Fui!